E apresento a vocês o meu líder Adilson Madibo, que é o secretário do movimento de evangelismo que é exclusivo. O que tem a dizer a respeito dos nossos irmãos que nos vejam a pregar, a evangelizar e talvez também gostariam de fazer o mesmo, mas não vejam como iniciar, não tem aquela ousadia e não sabem porque vão fazer o que disseram destes nossos irmãos. O evangelismo é para todos, sem extinção de pessoas, sem extinção de raça, glória, em gênero que Jesus manda a todos irem ao campo para poder evangelizar. Cada um de nós tem um espírito de evangelista dentro. Eu te aconselho, você treinando, meditando a palavra do Senhor, sentir essa chama de Deus de ir buscar mais um fora para trazer na casa do Senhor, a fim de todos nós chegarmos num só propósito, que é resgatar as almas perdidas para a casa do Senhor. Precisamos de todos vocês. O evangelismo ganhar almas não é uma missão para um grupo específico. É para todos nós. Precisamos transmitir, falar para as pessoas que existe alguém que salva, cujo nome é Senhor Jesus Cristo. E essas pessoas precisam se arrepender dos seus pecados e aceitaram Jesus Cristo. Mas isso será muito bom se todos nós então nos comprometermos com essa obra. Por isso, amigo, você é convidado em qualquer lugar que você esteja na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança. Fale de Jesus, aconselhe, condena o pecado, demonstra o melhor caminho a ser vivido. E não esqueça que a melhor pregação vem pelas tuas atitudes, pela tua forma de viver. O caráter, a tua vida é uma mensagem para alguém. A tua maneira de viver é uma pregação para você resgatar alguém. O teu caráter, a sua maneira de se proceder com as outras pessoas. A tua convivência cotidiana, isso pode influenciar de uma maneira ou outra alguém a deixar o mundo para poder te seguir. Então, a necessidade de você viver bem para evangelizar bem, concernente a tua vivência no bairro, na escola, no trabalho. Se você saber se posicionar como filho e filha de Deus, então a tua vida em si será uma evangelização para outro. Então, viva, tenha caráter e Deus te abençoa. Você que não tem ainda nenhuma iniciativa de como começar a evangelizar, nós te aconselhamos a fazer parte da nossa academia, fazer um treinamento pessoal de evangelismo pessoal, para poder treinar o teu espírito de evangelismo que está dentro de você. Nós somos um movimento de evangelismo explosivo. Nós te convidamos para fazer parte deste grande grupo de evangelistas. Vem, corre, junte-se a nós e a bênção será grande e nós juntos podemos impactar esta Angola. Glória a Deus. Então, estamos juntos, meu amigo. Fique com o Pai, com o Filho e Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus.